A CIDADE NO BRASIL Caraca El tamo se enganiu Tambedito Algo Algo O nosso tono não passa assim mesmo. E eu também, o Zé também gosta muito. E de um algoduto? Ah, é algoduto. Também eu. E se levar um pouquinho de leite. Então o que eu gosto? Ele antes gosta dela assim com pão. O que tem que ter é o pão milho. E o pão milho. Mas eu que me cozo. O pão milho ao menos me acaba, minha filha. E assim umas fatinhas fritas, num pouco de azeite, com os ovos trelados. E o Rijón, por fim. E o Rijón, a chouriça de massa. Nós somos minhas cravilhas. Éramos do tempo da fome. É verdade. De antes não havia estas modernas descaiagouras. Agora só querem coisas... Agora iogurtes. Tudo mimos. Aquilo não puxa a carroça. Nós onde tínhamos os mimos. Nada, não havia nada. Minha mãe comprava uma peça de trigo ao domingo. E tinha que nos repartir para quatro. Porque senão nós pegávamos. Para voltar ao cachem. Porque durante a semana era brauã. Brauã é de pão milho. Pão milho. Para brauã. Agora não. Agora a brauã já é mais fidalga. Já nem todo mundo a tem. Ai, agora não. Agora é mais tribo que brauã. Agora a brauã já é fidalga. Antigamente o pão era como a alegria na casa dos pobres. O pão e a alegria não duravam nada. É verdade. E iam-se os dois embora no instante. Olha que eu ia para a escola, mando. E levava. E levava um bocado de pão. De brauã. E levava. Não havia saca para levar a merenda. Levava junto com os livros. E havia uma lausa. E depois migalhava-se-me todo. Pegava-se-me nos livros. Mas eu aprendi mesmo assim. Eu, uma vez no Salgueirão, estava lá Ernesto da Pinta com o cão. Eu levava a saca do pão comigo com as vacas. E diz-me ele. Tu botas-lhe pão até o cão mexer com o rabo. E eu depois boto-lhe até a cair. Botei-lhe o meu pão todo. E o rabo não lhe caiu ao cão. Não caiu, ele não lhe botou. Ele depois me dizia. Tu botas-lhe até a bolir. E eu até caiu a botar o cão a bolir com o rabo. Olha. Ficaste tu sem o pão. Olha, vindo com a larica para casa. E o cão todo contente. Mas ao menos partaste o cão. O cão, mas era um cão ruim. Ficou o teu amigo. Ia a casa de Belinda Valente e roubava-lhe a panela. Tirava-lhe a panela. A panela? Tirava-lhe a panela. A Belinda Valente cheia com ela para fora e comia e ninguém podia chegar a ele. Ai, não. Este Antônio era mau. Era um cão ruim. Eu cão nunca gostei. Nós temos cão e gatos. Não, eu não gosto. Gatos temos. De um gatinho gosto, mas de cão não gosto. Eu ainda me lembro dos cães do Pinto que vinha ao vento e desandava-los cães. Olha que está aí o Pinto. Olha que está aí o Pinto. Mas era o velhote. O vento desandava-los cães e dizia-lhes. Ai, queridos brincadeira, deixa que vos vou cortar a ração. O vento desandava-os, mas era porque eles estavam magrinhos. Ainda vou-vos cortar a ração. E quando se vê alguém assim magrinho, assim com as costelinhas, dizia-lhes para esses cães do Pinto. Os cães do Pinto só engordavam no tempo das pigas. Elas eram. Era, era. E dos cocos. Comiam os cocos todos. Iamos para os cabos e comiam. Comiam os cocos. Era verdade. E pronto. E pronto.